A ouvidoria da Câmara Municipal aderiu ao EOUVE, um sistema federal gratuito para gestão de manifestação de ouvidorias em todo o país. O objetivo é facilitar e agilizar o atendimento da ouvidoria à população. Veja os detalhes. Quem quiser fazer uma denúncia, reclamação, solicitação ou elogio sobre assuntos ligados à administração pública de Guarulhos, pode acessar o ícone da ouvidoria no site da Câmara e entrar no EOUVE. Além de manifestações sobre Guarulhos, é possível acessar as ouvidorias de 224 órgãos cadastrados no país. O EOUVE é uma nova ferramenta, como vocês podem ver aqui, no Ministério da Transparência da União, do Governo Federal. Antigamente nós tínhamos um sistema do GIAP, só que era mais limitado. Com esse novo sistema, o município vai ter acesso ao Governo Federal, fazer suas denúncias, elogios. É mais uma ferramenta que nós viemos aprimorando, a ouvidoria, e mais uma ferramenta para o município, bem mais completa. Até o início deste mês, das 179 ordens de serviço da ouvidoria da Câmara, 173 tratavam de serviços do Executivo e 6 do Legislativo. Geralmente 90% é relativa ao Executivo. Com a posse do nosso novo prefeito Guti, as respostas agora estão sendo quase que imediatas do que era antigamente. Aí os municípios ficam muito contentes, eles ligam, mandam e-mail aqui agradecendo ao Executivo por ter finalizado a denúncia. E eles ligam para agradecer da velocidade e da eficiência do Executivo. Então a maioria é essa, é buracos, é som, barulhos. Só que o mais importante disso é a resposta, que antigamente demorava muito e o Executivo agora tem resposta em uma semana. Na última quinta-feira, a ouvidoria da Câmara recebeu a visita do ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Ele administra os casos de denúncia contra as Polícias Civil, Militar e Científica. Em Guarulhos, a ouvidoria da Polícia registrou 124 denúncias até 12 de dezembro deste ano. Destas, 29 eram casos de homicídio cometido por policiais, com 31 vítimas. E hoje é uma oportunidade que eu estou tendo para que aqui na cidade de Guarulhos e na periferia da cidade de Guarulhos, que eu sei que pega lá para Itacoaquecetuba, enfim, todos os cantos aí, o menino, o jovem, o cidadão da periferia, saiba que existe a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, e que através de qualquer orelhão público, gratuitamente, ligando no 0800 17 70 70, denuncie a conduta errada de um agente policial, essa denúncia você pode fazer de qualquer orelhão, e é gratuito, e outra coisa, e você pode exigir o teu anonimato. O dele é bem mais complicado, né, que é da polícia, o nosso aqui é totalmente diferente, né, a maioria das nossas denúncias aqui é ao executivo, né, mas é uma honra muito grande, uma vasta experiência que ele tem, e estamos aprendendo muito com ele, é um amigo de longas datas, né, e muito gratificante a presença dele aí. Legenda Adriana Zanotto